Então vamos de golfe! E aí, é bom? É uma bomba esse câmbio aí? Como é que funciona? Estoura na história? Dá mecatrônica? Não dá mecatrônica? Tem que ser o golfe alemão? Tem que ser o golfe brasileiro? Resumindo, vamos bater um papo a respeito, tá? Mas primeiro, Adão, meu amigo, me desculpa a demora, tá? São muitas perguntas que eu recebo diariamente, assim, eu não consigo dar conta de fazer tantos vídeos, tá? Demora um pouquinho, mas sempre sai, e hoje vamos bater um papo sobre o golfe. Você ainda me perguntou aí sobre o motor 1.4 TSI. Esse motor veio na geração alemã do golfe, lá em 2013, 2014, veio a versão 1.4 TSI e o GTI, que era o 2.0 TSI. Tem um grande problema com esse carro, tá? Mas daqui a pouco eu falo. São várias versões que tem em relação ao Golf 1.4 desse ano. Você vai ter, inclusive, a Elegance e a Premium. Claro, né? Cada uma delas com seus acessórios. Tendo a Premium como a mais top, aí você vai ter freio de mão eletrônico, auto-hold, ACC, XDS, que é o bloqueio eletrônico de diferencial, enfim, DRL dos faróis, LED, um carro extremamente completo, tá? Banco em couro, banco elétrico. Cara, assim, um carro que realmente é um ícone, tá? Tanto que tem uma galera que defende, né? Com unhas e dentes, por amor ao Golf alemão, ali, 2013, 2014. Se eu não me engano, ainda teve 2015 também. Porém, ele veio com um câmbio DSG-DQ200, tá? Que é o câmbio de 7 marchas, dupla embreagem, a seco. E esse câmbio deu muito problema no começo. Deu muito problema de mecatrônica. Inclusive, algumas pessoas tiveram problema mais de uma vez. É caro de consertar, tá? É caro de reparar 10, 15, às vezes 20 mil reais pra você fazer a mecatrônica de um câmbio desse. Não aconteceu isso com o GTI, tá? O GTI veio com um DQ250, tá? Que é o de 6 marchas, só com a embreagem banhada a óleo. Então, o GTI não teve esse problema, banhada a óleo. O 1.4 veio a seco e teve muito problema de mecatrônica. Então, assim, tem que se pensar duas vezes se vale a pena comprar ou não. Tem uma galera aí, né? Dos grupos de GTI, enfim, um pessoal tem que eu conheço também que fala que hoje em dia, né? A mecatrônica, ela já é reforçada, digamos assim, né? Então, os últimos que quebraram, que tiveram esse reparo não volta mais a quebrar por essa mecatrônica reforçada ou de melhor qualidade, digamos assim. Porém, não é uma coisa, assim, provada cientificamente. Mas tem um pessoal que defende isso. Porém, o carro, assim, é um luxo total, tá? Se você parar pra pensar, aqui em 2013, 2014, um carro já tinha, né? ACC, como eu falei, XDS, suspensão traseira independente, DRL, teto solar, banco elétrico, aquecimento, enfim. O carro, cara, o carro é top demais. Pena esse câmbio que veio nele no motor 1.4 que realmente deu muita dor de cabeça. Também tem ele na versão manual, tá? E, claro, não vai ter esse problema do câmbio. O carro é tão completo e tão bem feito, né? Assim, acabamento tão premium, que até nas portas tem forro pra poder, se você colocar algum objeto ali, não fazer barulho, não porta-luvas, enfim. O carro realmente tem um acabamento diferenciado, tá? Um motor 1.4 TSI de injeção direta com 140 cavalos, tá? 25,5 de torque. Depois, quando veio pra produção brasileira, aí começam, né, a tirar acessórios dos carros, né? O motor mudou um pouquinho, né? Vem pra flex, vem pra 150 cavalos, são 10 cavalos a mais, porém mantém o mesmo torque, tá? 25,5 de torque. Mas aí, por exemplo, já não tem mais suspensão traseira independente, botaram um eixo de torção igual de Gol, de Voyage, enfim, a Volkswagen começa a capar, né, os carros, e é impressionante. Não só a Volkswagen, tá? Várias empresas, GM, Ford, a própria Toyota, enfim, um monte de empresas começam a tirar acessórios de alguns carros pra poder baratear o custo e inventam, né, ou colocam um pouco mais de tecnologia em algumas coisas pra poder vender essa tecnologia e meio que esconder aquele monte de plástico, né, que eles enfiam dentro dos carros, sem falar essa parte de acessórios também de segurança, né, que, por exemplo, uma suspensão independente, cara, aquilo lá faz diferença, né? Tanto que você pega, por exemplo, como eu falei, um Golf 2014 com 7 airbags, suspensão independente traseira, XDS, um carro com chão, absurdo, um prazer em dirigir, absurdo, tá? O detalhe é desse câmbio. Vale a pena comprar? Sinceramente, se você negociar muito bem esse preço e ter uma reserva ali de 10, 15 mil reais pra que se esse câmbio quebre, você tenha o dinheiro pra trocar, pode ser que sim, tá? Desde que você compre consciente. Quero comprar um ícone de um carro mundial, né, um Golf alemão, top de linha, eu quero ter esse carro exclusivo e eu sei que esse câmbio pode vir a quebrar na minha mão e se quebrar, já tá separado o dinheiro e eu tenho consciência disso. Aí, beleza, vale a pena. Agora, se é carro único, o dinheiro tá apertado, eu vou comprar só porque é um sonho, talvez não seja o carro, tá? Porque ele pode dar esse problema na sua mão. Voltando pro Golf com versão brasileira, tá? Ele perde algumas coisas, como eu falei, né, ele tem eixo de torção, já não é mais a suspensão multilink, porém, ele ganhou em cavalagem, tá? Quando ele veio pro Centio Flex, né, ele veio pra 150 cavalos com 25,5 de torque também. O torque é o mesmo, mexe um pouquinho, né, ganha um pouquinho na cavalagem e é trocado esse câmbio. A Volkswagen desiste desse câmbio, né, tira esse DQ200, né, de 7 máquinas a seco, que inclusive também tinha no Audi, tá? A Volkswagen tira esse câmbio e coloca um automático de 6 velocidades, né, um i-zim, um câmbio, um Tiptronic, né, tradicional, aí acaba o problema, tá? Então se você compra um Golf 1.4 TSI já com a versão brasileira, se eu não me engano, começou em 2016, você já não tem mais esse problema no câmbio da problemas de mecatrônica, tá? Já um Tiptronic tradicional, bom pra caramba, sem problema nenhum. Então você ganha um pouco mais de cavalagem, você ganha o câmbio que não quebra, porém, não tem a emoção do DSG. As pessoas acham que esses câmbios, né, esses com embreagem a seco, que são câmbios ruins, né, que você vai pegar o carro lá e vai dirigir. Nossa, deve ser uma porcaria. Mas é o contrário, tá? É um carro que tem uma digibilidade absurda. É um prazer dirigir um carro com um câmbio de dupla embreagem desse a seco. É gostoso demais. O problema é defeito. É igual acontece lá na Ford. Ah, andar no Focus, Power Shift deve ser horrível. Não, pelo contrário. É delicioso andar naquele carro. O problema é que quebra o câmbio e o prejuízo é muito grande, tá? Então nessa versão brasileira, né, nesses carros que já são produzidos no Brasil, já não tem mais esse problema, já é um câmbio um pouco mais tradicional, digamos assim. São dois modelos, tá? Tanto o alemão como o brasileiro é bem econômico. Tem injeção direta, então tem que tomar alguns cuidados, tá? Porque se não cuidar, realmente vai causar prejuízos financeiros, assim. E a manutenção se torna cara. Então a manutenção preventiva pra esses carros são importantíssimas, tá? Descarbonização a cada 40, 50 mil quilômetros tem que levar na oficina, o mecânico tirar a admissão e fazer essa descarbonização de forma mecânica, né? Já falei sobre isso em outros vídeos. Isso é importantíssimo. Tem que usar gasolina de boa qualidade. E quando eu falo gasolina de boa qualidade, não é pra colocar pódio lá da BR, não. Se puder, se o poder financeiro permitir, beleza, uma gasolina excelente. Mas na maioria das vezes não permite, né? Então, vá nos postos melhores. Pô, você sabe que aquele posto ali perto da sua casa, ele é muito bom. Aí de repente ele aumenta um pouquinho o valor da gasolina, aí você quer economizar e vai num posto lá afastado pra poder pagar 10 centavos a menos. Vai ter problema, tá? Infelizmente. Então tem que usar uma gasolina de boa qualidade. Tem que evitar usar etanol, tá? A água, principalmente, é que tem o etanol ali. Enfim, o pessoal também adultera pra caramba. Dá problema de oxidação nesses bicos. Então tem que evitar etanol e botar uma gasolina de boa qualidade. Então tem que tomar essas cautelas, como eu falei. Gasolina boa, tá? Evita etanol, descarbonização, tá? Não deixa de fazer. E óleo de câmbio. Ah, mas no manual da Volkswagen diz que esse aizinho aí de seis marchas não tem que trocar óleo. Tem, gente? Não tem. Não esquece essa história de que existe óleo vitalício, tá? Isso aí já caiu pro terra. Tem que fazer essa manutenção também. Se for no GTI, por exemplo, né? Que tem o DSG, o de seis marchas banhada a óleo. Tem que trocar no mínimo a cada 60 mil quilômetros, tá? Não deixa passar disso. Se você não fizer essa manutenção vai ter um prejuízo muito grande, tá? Agora, é um carro prazeroso de dirigir, tá? Mesmo a partir de 2016 ali, mais ou menos, com este de torção, perde um pouquinho de chão o carro, perde um pouquinho de segurança. Mas é um carro com muito chão da mesma forma. É um prazer de dirigir absurdo. É um carro que, assim, ele é amado por diversas gerações. Galera de 50, tem uma galera fanática por Golf, de 40, de 30, a molecada aí de 20, 25. Desde o Golf lá, 94, do Golf Sapão, do Golf TSI, é um carro que realmente marcou trajetória a nível mundial. É um excelente carro, tá? Preço. A FIP não é muito parâmetro pra Golf. O estado do carro, né? O ano e o estado do carro, e a manutenção do carro, ela fala mais do que a FIP. Por exemplo, um alemão, né? 2014, FIP, 78 mil. Você acha carros desse vendendo de 72 a 100 mil. Claro, também por causa das versões, né? Quanto mais completo, mais caro esse carro é. E quanto mais novo e menos rodado, mais caro ele é também. Pegar um 2018, por exemplo, 1.4 TSI, FIP, 125 mil. Só que o preço também vai variar muito, tá? Em relação ao estado do carro. Vale a pena? Vale. O DSG de 7 marchas lá, 2013, 14, 15, que tem que pensar duas vezes que pode se tornar uma bomba na sua mão. Beleza, meu amigo? Valeu, tá? Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.